O significado do termo intranet, observa, intranet, não internet, internet já acabamos de ver anteriormente, agora vamos para o significado do termo intranet, lendo comigo, rede de acesso restrito de uma determinada organização e que utiliza a mesma tecnologia da internet, isto é, os mesmos protocolos, opa, ponto importante agora para a prova, muitas provas gostam de comparar a internet com a intranet para dizer quais são as características, muitas provas fazem isso, e eu já começo destacando o seguinte, se o texto teórico sobre intranet disse, rede de acesso restrito de uma determinada organização, então nós já podemos concluir um fator importantíssimo, ela é uma rede privada, sim, porque no momento que ele diz que a intranet é uma rede de acesso restrito de uma organização, esse é o conceito de rede privada, então a intranet é um exemplo de rede privada, porque tem acesso restrito a quem pertence àquela organização, repetindo a história, quem tem acesso à intranet da VEON, quem pertence à organização, VEON, então as intranets são redes de acesso restrito daquela organização, tem a intranet da VEON, quer dizer, é uma rede da VEON, tem a intranet de outra empresa, essa é a rede de acesso restrito daquela outra empresa, mas para ser intranet não basta ter o acesso restrito da organização, por que não basta, professor? Bem, porque se eu só digo que o acesso é restrito da organização, eu estou dizendo o termo genérico rede privada, para ser considerado de fato intranet, observa na tela, precisa utilizar a mesma tecnologia da internet, isto é, os mesmos protocolos de comunicação da internet, então uma intranet, embora seja uma rede privada, porque tem acesso restrito da organização, não pode esquecer para a prova, ela utiliza os mesmos protocolos que são utilizados na internet, então ela utiliza a mesma tecnologia de comunicação de dados que é implementada na internet, é como se ela fosse então uma rede internet daquela organização, por isso que ela é chamada de intranet, intranet, porque tem o acesso restrito daquela organização, mas se utiliza dos protocolos e da tecnologia da internet. Hoje em dia, as intranets são muito utilizadas para melhoria de comunicação interna nas organizações, quer dizer, como eu posso criar páginas na intranet da minha organização e armazenar essas páginas, por exemplo, aqui, observa na imagem, em servidores internos da minha organização, sendo assim, nós podemos ter envio e recebimento de e-mail na intranet, podemos ter acesso a páginas que sejam de acesso restrito a quem pertence àquela organização, então de repente cada departamento daquela organização produz a sua própria página e disponibiliza informações na intranet da organização, é isso, a intranet é muito voltada para melhoria da comunicação interna, o que diminui, claro, custos em relação a essa comunicação interna, então é importante saber disso, como ela tem acesso restrito da organização, mas se utiliza da mesma tecnologia, dos mesmos protocolos da internet, na intranet eu também tenho páginas, também posso ter envio e recebimento de e-mail, posso ter serviços de mensagens instantâneas, mas restrito a quem pertence àquela organização, quem vai acessar as informações da intranet, claro, é quem de fato pertence àquela organização, então tem que cuidar muito isso em prova, né? Bem, outro aspecto que a gente pode induzir a ideia de intranet, é uma comparação que se faz sobre a possibilidade de realizar um acesso externo, externo, na intranet daquela organização, e é possível de fato fazer isso, esse nome nós vamos chamar de extranet. Professor, o que significa extranet? Quando é que eu vou dizer que tem uma extranet? Olha só para mim, acesso externo autorizado na intranet da organização, quando alguém realiza um acesso externo autorizado lá na intranet daquela organização, isso nós chamamos de extranet. Vamos imaginar o diretor de uma empresa, está lá na casa dele, está longe da empresa, está longe da empresa, ele foi para casa, ele não está lá em loco na empresa, certo? E a empresa tem lá a intranet daquela empresa, daquela organização. Mas o diretor da empresa de casa está acessando a intranet lá da empresa, está acessando a intranet da organização. Claro que ele, por ser o dono da empresa, o diretor, por exemplo, ele é autorizado. Então, esse diretor está acessando externamente a intranet lá da empresa dele, a intranet da organização dele. Esse recurso é que nós chamamos de extranet, quando nós temos um acesso externo autorizado na intranet da organização. Esse acesso externo autorizado na intranet da organização é que nós vamos chamar, então, de extranet, certo? Outra possibilidade de extranet é quando a intranet de uma organização vai se conectar com a intranet de outra organização. Quer dizer, tem uma intranet acessando externamente a outra intranet e vice-versa, essa outra intranet acessando externamente aquela outra intranet. Isso também é extranet. Quando eu consigo conectar, por exemplo, duas intranets, uma está acessando externamente a outra. Então, sempre que houver um acesso externo autorizado na intranet daquela organização, nós vamos dizer que esse acesso externo autorizado é chamado de extranet. Professor, mas e se o acesso externo não for autorizado? O que eu vou chamar? Bem, daí é uma invasão. Aí é uma invasão. Por que eu sei que é uma invasão? Porque alguém acessou externamente a intranet daquela empresa, a intranet daquela organização, a intranet daquela instituição pública, só que acessou essa intranet não autorizado. Se a pessoa fez um acesso externo não autorizado na intranet da organização, isso vai ser chamado de invasão. Porque para ser extranet, lembra, tem que estar descrito acesso externo autorizado. Se não tiver acesso externo autorizado, é uma invasão. Tipo, se é um acesso externo não autorizado, então quer dizer que alguém invadiu aquela intranet. Agora, se é um acesso externo autorizado na intranet da organização, chamamos isso de extranet. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.